Então vamos ver mais exemplos de máquinas tanto para a gente entender essas nomenclaturas todas relacionadas com elas quanto também para entender como a gente faz projeto desses novos formalismos Bom, primeiro vamos começar então olhando para essa linguagem aqui que é a linguagem das cadeias que podem ser divididas em três partes a primeira é idêntica, a última e só com três zeros e uns e tem ali um hashtag no meio delas, certo? A gente já viu que a linguagem formada por cadeias que podem ser divididas em duas partes, onde essas duas partes são idênticas e também são cadeias de zeros e uns essa linguagem não é livre de contexto então em particular e essa daqui também não vai ser, a gente vai conseguir mostrar praticamente do mesmo jeito só tem essa diferença de um símbolo extra entre essas duas partes então essa linguagem aqui não é livre de contexto e a gente vai ver agora que ela é Turing decidível, porque a gente vai conseguir construir uma máquina de Turing que decide sempre, qualquer linguagem, qualquer cadeia que você me der de zeros e uns eu consigo decidir se ela pertence ou não a essa linguagem então o primeiro que a gente precisa começar a entender é como projetar uma máquina de Turing uma das dicas que existem por aí é imagine que você tem a sua fita de entrada mas é uma fita muito grande, a entrada é muito grande porque se eu te der uma cadeia aqui de dois dígitos, por exemplo você consegue verificar rapidamente que ela não está nessa linguagem então imagine que você tem uma fita tão grande que o sustenido, o hashtag só apareceu aqui a gente nem consegue ver o que tem depois e a gente tem um monte de zeros e uns aqui nessa primeira parte é claro que se assim se veio alguma coisa aqui na minha fita que nem tem zeros e uns e nem tem o sustenido eu já sei que ela não está nessa linguagem mas eventualmente imagine que você tem um monte de zeros e uns tem o hashtag ali e vem mais um monte de coisa depois que eu nem consigo descobrir o que é como que eu faço para eu tomar alguma decisão em cima dessa cadeia aqui que foi dada olha, para essa cadeia poder estar na linguagem este primeiro símbolo que está aqui ele certamente tem que ser igual exatamente a esse primeiro símbolo que está depois do sustenido o segundo símbolo que está aqui também tem que ser exatamente igual ao segundo lá o iésimo símbolo deste lado tem que ser igual ao iésimo símbolo que está do lado de lá ok, mas e aí como é que eu faço para saber se eles são iguais? olha, eu posso olhar para este primeiro símbolo ah, ele é um zero vai caminhando com a sua máquina andando com ela para a direita casa por casa sem fazer mais nada porque eu só quero descobrir se esse primeiro símbolo é um zero até que você consiga chegar com a sua máquina aqui e verificar se é um zero ou não e aí quando você voltar agora eu quero saber se o segundo se eles forem iguais eventualmente eu quero saber se o segundo é igual ao segundo do lado de lá então a gente vai usar o que a gente consegue fazer na máquina que é escrever eu vou escrever alguma coisa aqui em cima desse zero só para me indicar olha, eu já vi isso esse símbolo aqui já foi lido agora eu quero olhar para o segundo símbolo para ficar um pouco menos abstrato vamos fazer com um exemplo específico e pequeno então qual que é a ideia sempre a gente está sempre apontando inicialmente para o primeiro símbolo da fita olha, esse símbolo é um zero eu vou escrever aqui que eu estou lendo esse zero para lembrar que eu já estou olhando para essa posição então uma coisa que a gente pode fazer é coloca uma marquinha no zero escreve esse zero com uma bolinha aqui é um novo símbolo fica fácil da gente visualizar que está acontecendo uma escrita aqui ou escreve um novo símbolo mais comum um x, por exemplo então, tá, já visualizei esse x então agora vai com a cabeça para a direita vai com a cabeça para a direita vai com a cabeça para a direita até que eu chegue num sustenido então a partir de agora eu sei que eu tenho que verificar se é igual ao que eu li, certo? esse é o primeiro símbolo não lido que a gente ainda tem aqui do lado direito do sustenido e ele é um zero e eu tinha lido um zero lá como é que eu vou lembrar na minha máquina que eu li um zero? com os estados da máquina tá, então os estados ainda tem memória a gente vai usar eles justamente para ajudar a gente a lembrar esse tipo de coisa então eu criei um novo estado de alguma forma que me indica olha, aquele primeiro símbolo lido lá era um zero agora esse aqui também é um zero então beleza por enquanto elas podem realmente estar, ser idênticas começa então agora a voltar aqui para a esquerda ah, cheguei esse x aqui mas esse x eu já tinha já sei que ele está válido então beleza vai para o símbolo à direita dele que é o primeiro símbolo que eu ainda não tomei nenhuma decisão aí é um 1 bom, marca aqui então que você está vendo esse 1 e começa a andar para a direita de novo até encontrar o sustenido ali então, ah, beleza cheguei na segunda metade da cadeia ignora x outros x que você já deixou ali no meio do caminho durante essa marcação e chega aqui no primeiro símbolo ainda não marcado ah, ele é um 1 também então ele casa com o primeiro 1 que eu li antes ok, marca isso retorna totalmente aqui até eu chegar nesse símbolo ah, é um x, ok então eu já vi esse cara vou olhar para o cara que está à direita dele esse símbolo é um 1 então marca lá que você está vendo ele ele é um 1 começa a andar para a direita cheguei na metade da fita começa a ignorar esses x aqui que significam outra coisa ah, cheguei então no cara não marcado é um 1 também bom, então a gente marca ele e volta para cá até chegar no primeiro símbolo ainda não lido é um 0 marca ele começa a andar para a direita cheguei aqui é um 0 também marca ele volta para a esquerda ah, cheguei aqui agora é um 1 marca ele volta para cá é um 1 também marca ele comecei a voltar para a esquerda e percebi que ao lado do sustenido já foi tudo marcado ah, o que a gente pode fazer agora é voltar aqui e verificar se também se tudo foi marcado olha, eu sempre consegui casar um com o outro, né de cada lado do sustenido e eu cheguei aqui nesse símbolo branco então eu posso aceitar essa cadeia agora imagina que a gente não tivesse esse símbolo branco aqui que a gente conseguiu casar todos os símbolos e tinha um símbolo sobrando então esse casamento que a gente ficou fazendo não vai ser possível mais então esse procedimento que eu acabei de falar para vocês de olha de um lado do sustenido e do outro e vai casando só vai funcionar realmente se eu tiver exatamente as duas cadeias idênticas dos dois lados, né se eu tivesse aqui como cadeia inicial os dois, vamos colocar aqui de volta alguns símbolos então aqui tinha um 0 e aqui tinha um 1 então quando a gente fosse fazer a marcação ah, ok, esse 1 é igual a esse 1 aqui e esse 0 aqui não é cheguei aqui ah, ele não é igual então já rejeita ela não está na sua linguagem ou se elas foram idênticas quase completamente, né e chegou aqui ainda tem um símbolo desse lado então elas não são idênticas pode rejeitar também mais importante para a gente do que desenhar o diagrama daquela, da máquina vai ser esse tipo de representação aqui, tá que é essa representação em meio que pseudo código também a gente está explicando o funcionamento da máquina com um pouco com bastante cuidado, né que é para realmente a gente se convencer de que ela funciona tá porque eventualmente as linguagens que a gente vai estar pensando em reconhecer ou decidir vão ser muito complexas e as máquinas para elas também vão ser muito complexas ainda não a gente vou mostrar também o diagrama dessa máquina aqui mas em breve a gente vai parar de desenhar diagramas porque eles realmente começam a ficar muito grandes e confusos então a gente precisa começar a se acostumar com esse tipo de descrição que também vai mostrar para a gente que a máquina vai funcionar mas não vai ser tão baixo nível a ponto de a gente precisar ver o diagrama então como é que é aquela ideia que eu estava mostrando ali no exemplo, né descrita de forma genérica sobre qualquer cadeia que você passar na entrada passa um zigue-zague ao longo da fita então um zigue-zague vai para lá e para cá checando posições correspondentes de ambos os lados do símbolo sustenido para verificar se eles contêm o mesmo símbolo então eu quero saber se na yesma posição desse lado tem o mesmo símbolo da yesma posição do outro se alguma dessas posições não contém o mesmo símbolo ou então se você nem encontrou o hashtag rejeita porque essa cadeia certamente não está na linguagem marque os símbolos à medida que você for verificando eles então eu escolhi por exemplo colocar um x no lugar só para lembrar realmente que eu já verifiquei senão a máquina ia se perder não ia saber qual parte já foi verificada quando todos os símbolos à esquerda do hashtag forem marcados então verifique se há símbolos não marcados à direita então aqui a gente consegue perceber que às vezes eu não vou conseguir marcar todos os símbolos então já rejeita mas pode ser que eu consiga marcar todos os símbolos à esquerda do hashtag mas ainda assim eu ainda tenho que verificar realmente se elas são iguais pode ser que a gente tenha símbolos à direita ainda não marcados o que significaria que a gente precisa rejeitar porque essa cadeia não estaria na linguagem mas se a gente conseguiu passar por tudo isso aceite porque a gente só vai conseguir passar por tudo isso se a gente estiver falando de uma cadeia da linguagem bom, então essa aqui é uma anotação que a gente chama de intermediária da máquina a gente consegue com ela entender o funcionamento e acreditar que ela realmente consegue aceitar ou rejeitar aquelas cadeias ali mas eu também vou mostrar para vocês ainda o diagrama certo? então está aqui o diagrama que descreve essa mesma máquina e aqui um exemplo da fita para a gente ver como é que ele vai funcionar então a gente está inicialmente no nosso estado inicial aqui é o Q1 certo? então nossa configuração inicial é essa estou no estado Q1 apontando para o primeiro símbolo da fita bom, do estado Q1 lendo 0 que é o nosso caso aqui a gente está sendo mandado então para o estado Q2 para a direita então a gente vai vir aqui para a direita vai para o estado Q2 e vai só que escrever um X lá onde estava o 0 antes agora eu estou no estado Q2 lendo 1 do estado Q2 lendo 1 ele faz escreve um 1 mesmo vai para a direita continua aqui continua com aquele 1 lá então, né? e foi para a direita do estado Q2 ainda lendo 1 continua vai para a direita e continua no estado Q2 do estado Q2 lendo um 0 vai para a direita continua no estado Q2 escreveu o 0 então a fita continua igual do estado Q2 lendo 1 vai para a direita deixa algum 1 lá e continua no estado Q2 então o que aconteceu aqui? a gente escreveu um símbolo X lá e foi andando para a direita ignorando qualquer coisa porque a nossa intenção é essa eu preciso agora encontrar onde está o hashtag ali na minha cadeia porque essa parte é importante vai começar a segunda metade porque agora eu preciso me preocupar se aquele zero que eu li tem alguém do outro lado ou não então do estado Q2 lendo o hashtag deixo o hashtag ali vai para a direita também e vai para o estado Q4 então a gente está usando os estados aqui para lembrar coisas então olha, o estado Q2 ele está me indicando que o símbolo que eu li que eu estou querendo casar é o zero do estado Q4 lendo um zero agora ele está mandando a gente escrever X aqui ir para a esquerda e ir para o estado Q6 do estado Q6 lendo o hashtag deixo o hashtag ali vai para a esquerda também só que vai para o estado Q7 do estado Q7 lendo um deixo um ali vai para a esquerda e continuo no estado Q7 deu zero vai para a esquerda deixo o zero ali e continuo no Q7 leu um deixo um ali vai para a esquerda e continuo no Q7 leu um de novo deixo um ali vai para a esquerda e continuo no Q7 do estado Q7 lendo um X agora a gente tem que seguir aqui por essa transição deixo o X ali vai para a direita e vai para o estado Q1 então esse caminho todo aqui que a gente percorreu até o Q7 simplesmente fez isso eu li um zero ignorei tudo até chegar no hashtag ignorei tudo até casar com esse zero e comecei a voltar então a ideia desse estado Q1 é justamente essa eu estou agora nesse momento olhando para o iésimo símbolo que está do lado esquerdo do hashtag e eu vou precisar ver se ele for zero ou um eu vou precisar olhar lá do outro lado se tem um zero ou um para casar com ele agora eu estou no estado Q1 leio um aqui ele está mandando a gente escreve um X aliás vai para a direita e vai para o estado Q3 a ideia do estado Q3 é parecida com o que a gente fez aqui no estado Q2 vai andando para a direita e deixa os símbolos ali então leu zero deixa zero leu um deixa um mas continua indo para a direita então a gente vai conseguir chegar aqui nesse hashtag com o estado Q3 do estado Q3 lendo a hashtag deixa ele ali também e vai para cá só que agora a gente foi para o estado Q5 então aqui a gente sabe agora a gente está olhando para a segunda parte da fita e o estado Q5 está falando para a gente ignora eventuais X que você já deixou para ali então é o caso aqui eu vou continuar para a direita deixo o X ali e continuo no estado Q5 e a gente está no caminho onde um 1 foi lido lá então a ideia do estado Q5 é realmente ler um 1 certo? então veja que se eu tivesse aqui um zero do estado Q5 lendo zero não tem não tem para onde ir isso significa que a gente estaria indo para a rejeição significa que o iésimo símbolo do lado de lá não cavou com o iésimo símbolo do lado de cá então realmente esse diagrama ele está representando para a gente só setinhas que a gente pode seguir se a gente receber uma cadeia daquela linguagem então voltando aqui o nosso exemplo todo o estado Q5 leio 1 escreve X vai para a esquerda e também vai para o estado Q6 do estado Q6 ignora X deixa o X ali mesmo vai para a esquerda continua no estado Q6 cheguei no hashtag vai para a esquerda então porque agora eu sei que eu estou na primeira metade da cadeia só que agora vai para o estado Q7 do estado Q7 ignora os símbolos deixa eles quietinhos ali até que você eventualmente esteja no estado Q7 e lê um X escreve esse X ali vai para a direita indo parar no estado Q1 seguindo então por essa transição então seguindo pelo restante aqui da nossa cadeia a gente está no estado Q1 leu um escreve X anda totalmente aqui para a direita até chegar no na hashtag estão no estado Q3 ali eu vou para o estado Q5 ignora os X que você leu até agora para chegar nesse ponto aqui e perceber que é realmente um 1 que está casando com um 1 que você já tinha lido escreve um X e começa a voltar então a gente vai para o estado Q6 e o estado Q6 faz a gente ignorar todos esses X até chegar aqui daqui a gente sabe que está olhando então para a primeira parte da cadeia vai para o estado Q7 ignora quaisquer símbolos que você tem ali até chegar no X chegou nesse X volta para a direita porque agora a gente vai começar tudo de novo depois de alguns passos aqui depois de alguns movimentos da nossa máquina a gente vai estar nesse ponto olha eu tinha um 1 aqui segui por esse caminho e agora eu estou em cima de um desse 1 no estado Q5 a gente vai escrever um X aqui vai começar a voltar por causa do estado Q6 até chegar aqui ainda no estado Q6 vai andar mais um passinho para a esquerda para passar para o estado Q7 e do estado Q7 lendo um X a gente já vai tomar essa transição direta então já vai para a direita e vai para o estado Q1 agora do estado Q1 lendo o hashtag finalmente a gente vai seguir por esse outro caminho então quer dizer eu acabei de ler todos os símbolos do lado esquerdo da hashtag então agora o que eu preciso fazer é eu vou ignorar todos os X e ir andando para a direita vou para o estado Q8 e aí eu vou começar a ignorar todos esses X aqui então eu vou estar aqui no Q8 e aí a transição que a gente vai ter que seguir não tem jeito então estou no Q8 eu li um branco escreve um branco mesmo vai para a direita fui para o estado que aceita e aí para o movimento que a gente chegou no estado de parada que é um estado de aceitação em particular então esta máquina conseguiu decidir essa cadeia essa cadeia realmente pertence àquela linguagem que a máquina foi projetada para tentar reconhecer ou decidir certo e aí conforme eu fui comentando com vocês durante essa execução toda a qualquer momento aqui se eu tivesse dois símbolos diferentes então um 0 e um 1 na mesma posição e na mesma eésima posição aqui a gente ia acabar ou indo do Q5 ou do Q4 aqui para o estado de rejeição ou eventualmente se eu conseguir casar tudo isso mas ainda tivesse um símbolo aqui a gente não ia conseguir sair desse estado Q8 então a gente ia estar aqui no estado Q8 lendo o X vai para a direita continua no Q8 mas não tem saída do Q8 lendo o 0 então eu iria para a rejeição também então sobrou o símbolo de um lado vai para a rejeição certo então lembre-se disso os estados continuam existindo aqui com esse motivo de lembrar de alguma coisa importante a gente está conseguindo escrever na fita estou por exemplo marcando aqui alguns símbolos para também lembrar que eu já vi aquele símbolo de alguma forma mas os estados ainda tem um papel muito importante aqui então esta linguagem aqui ela é Turing decidível porque essa máquina que a gente acabou de fazer é uma decisora se vier uma cadeia da linguagem eu aceito se vier uma cadeia que não é da linguagem eu rejeito com certeza eu não vou entrar em loop ela sempre vai conseguir tomar uma decisão de aceite ou rejeite essa máquina sempre para e por isso que ela é uma decisora mas sendo uma linguagem Turing decidível também significa que ela é Turing reconhecida lembra disso porque as linguagens Turing decidíveis estão contidas nas Turing reconhecidas certo nossa próxima linguagem aqui é a linguagem das cadeias que só contém zeros e é um número de zeros que é uma potência de 2 então 0 elevado a 2 elevado a n a qualquer n maior ou igual a 0 então a gente está falando aí da cadeia vazia que contém um único 0 2 zeros 4 zeros 8 zeros depois 16 zeros e assim por diante e aí como é que a gente projeta uma máquina para tentar reconhecer coisas aqui a ideia é sempre aquela imagine que você tem uma fita muito grande você só tem a visão atual da célula que você está como você faz para marcar o que você precisa marcar ou como você faz para marcar coisas aí que te ajudem a verificar essa cadeia essa linguagem aqui também de novo ela certamente não é livre de contexto a gente vai mostrar agora que ela é decidível e também por ser decidível ela vai ser reconhecível então vamos pensar um pouquinho o que significa para um número ser potência de 2 como que eu verifico se um certo número x que me foi dado é uma potência de 2 olha se esse número x conseguir ser escrito como uma multiplicação de uma quantidade de um número natural de 2 é porque ele é uma potência de 2 então se eu conseguir multiplicar 2 por ele mesmo n vezes e esse número que é exatamente o número que me foi dado ele é potência de 2 mas uma outra forma um pouco que vai ajudar mais a gente aqui é se eu consigo pegar esse meu número e dividir por 2 e depois pegar esse número restante e dividir esse por 2 e aí pegar esse número restante e conseguir dividir ele por 2 também e sempre fazer isso até que eu consiga devolver 1 até que eu tenha exatamente 1 então eu consegui dividir esse número por 2 um número inteiro de vezes então o que aconteceu é que eu consegui dividir esse número por 2 e o resultado dessa divisão era sempre um número inteiro que eu também consegui dividir por 2 e o resultado é um número inteiro que eu também consegui dividir por 2 até que eu cheguei em 1 e isso significa para a gente então que esse número é uma potência de 2 como a gente só tem esse poder de marcar coisas aqui na fita o que a gente vai fazer é justamente essa tentativa de divisão é claro que eu não consigo vir aqui e arrancar metade dessa fita digamos assim marcar metade dela de uma vez para fazer essa divisão então o que a gente vai fazer é eu vou marcar um símbolo não e um símbolo sim um símbolo não e um símbolo sim então eu vou deixar esses zeros marcados aqui fazendo essa marcação um símbolo não e um símbolo sim eu já consigo eliminar por exemplo se eu tivesse uma quantidade ímpar de zeros aqui né então veja se a minha quantidade inicial de zeros aqui fosse ímpar eu já não conseguiria fazer essa marcação um sim um não um sim um não porque eu estou sempre pegando isso em parzinhos né até que eu cheguei aqui e esse cara anda sozinho não tem o outro zero para eu marcar ele né então se você não conseguiu fazer essa marcação então para porque esse número não vai ser potência de dois então eu fiz uma única varredura na minha fita marcando um não um sim um não um sim um não um sim certo agora dos zeros que eu ainda não marquei vou fazer isso de novo vou mudar de cor aqui para ficar mais claro o que está acontecendo então não marca este e marca o próximo que ainda não está marcado não marca este e marca o próximo não marca esse e marca o próximo não marca esse e marca o próximo e aí de novo se eu não conseguisse fazer isso esse número não ia ser potência de dois então eu só consigo exatamente marcar isso que eu estou fazendo cada passagem dessa é uma divisão por dois do que sobrou não marca um marca o outro não marca um marca o outro consegui fazer então tem chance ainda de ser uma potência de dois do que sobrou agora não marca um marca o outro não tem mais para frente e sobrou só um zero e tudo bem um único zero ele é a potência de dois ele é o um final da minha divisão eu comecei com um certo número dividi por dois depois eu dividi por dois de novo dividi por dois de novo e assim por diante até que sobrou exatamente um então eu posso aceitar essa cadeia aqui a descrição em nível intermediário aqui da nossa máquina ficaria da seguinte forma então sobre a cadeia de entrada passa uma varredura da esquerda para a direita na fita marcando um zero não e outro sim se nesse primeiro passo a fita só tinha um único zero aceite isso está se referindo tanto ao fato de eu já ter iniciado a minha fita com um único zero então o zero aqui já seguiria um símbolo branco quanto àquele passo final que eu mostrei para vocês olha sobrou um único zero mesmo ainda não marcado se em uma fita tinha mais de um zero e o número de zeros é ímpar rejeite então você não conseguiu fazer essa marcação um sim um não retorne para a extremidade esquerda e vá para a primeira para o primeiro passo ali e fica fazendo essa varredura certo então então é bem aquele algoritmo que eu mostrei a gente vai ficar fazendo a varredura e marcando volta para a esquerda marca tudo de novo volta para a esquerda se em algum desses momentos não deu certo rejeito se sobrou um único zero aceite porque a divisão deu certo então essa aqui é uma máquina que é decisora para essa linguagem então qualquer cadeia que você passar para ela sobre qualquer cadeia que você passar ela consegue tomar uma decisão de aceite ou de rejeito e está aqui o diagrama dela e de novo aqui embaixo para a gente seguir o que está acontecendo exatamente a primeira coisa que ele manda a gente fazer eu estou no estado inicial aqui né apontando para o primeiro símbolo da minha cadeia leu o zero marca escreve um símbolo de branco vai para a direita e vai para o estado Q2 então a gente vai vir aqui para o estado Q2 então veja que esse passo que eu acabei de fazer não estava descrito na descrição intermediária né não tinha nada aqui falando para a gente escrever um símbolo de branco no primeiro no primeiro símbolo nada disso o que mostra para a gente que essa descrição aqui é um pouquinho mais alto nível né do que a máquina em si né do que o que realmente a máquina está fazendo e tudo bem porque ela ainda está descrevendo a ideia principal da máquina isso que eu fiz aqui vai ser necessário para a gente poder reconhecer essa extremidade esquerda porque lembra que a máquina não sabe que está na extremidade esquerda se ela estiver na extremidade esquerda e eu mandar ela ir mais para a esquerda ela vai patinar ela não contém esse poder de reconhecimento que ela está na extremidade ali então eu marquei esse símbolo branco daqui a pouco a gente vai entender melhor para que ele vai ser útil então agora eu estou no estado Q2 lendo um zero então a gente segue por essa transição né escreve X vai para a direita e vai para o estado Q3 do estado Q3 lendo um zero a gente segue então por essa transição a gente só tem realmente esse caminho a seguir porque essa é uma máquina determinística né lembra disso então se eu não se eu estivesse no Q3 e não tem uma transição saindo com um zero é porque era rejeição na hora estou no Q3 lendo um zero deixa o zero ali vai para a direita e vai para o estado Q4 do estado Q4 lendo um zero segue por essa né marca ali escreve X vai para a direita vai para o estado Q3 né do estado Q3 lendo um zero não faz nada vai para a direita e vai para o estado Q4 do estado Q4 lendo um zero escreve X e vai para a direita e vai para o estado Q3 A gente consegue ver que este vai e volta Dentro do estado Q4 e Q3 É justamente marcam sim, marcam não Marcam sim, marcam não E os estados realmente são muito importantes aqui Para a gente lembrar isso Agora eu estou no momento em que não é para marcar Agora eu estou no momento em que é para marcar E fica nesse vai e volta Então a gente vai agora para cá Vai para o estado Q4 Marca um, vai para a direita Não marca, marca o outro Não marca e marca esse Não marca e marca esse Não marca e marca esse E aqui de novo a gente pode perceber Que olha, suponha que a gente não tinha Esse último zero, né? E a gente ia ter então um símbolo de branco aqui Eu ia estar aqui No estado Q3 Então o estado Q3, leu o zero, vai para a direita E vai para o estado Q4 Então no estado Q4, leu o símbolo de branco Não tem para onde ir, rejeita Então falhou a divisão Por dois que a gente está fazendo Não era um caso no nosso exemplo A gente tinha um zero aqui, né? Então eu vou marcar Escrevo um X aqui Foi para a direita e foi para o estado Q3, certo? Do estado Q3 lendo um branco agora Ele está mandando a gente seguir por essa Deixa o branco quieto lá e volta para a esquerda Só que agora vai para o estado Q5 O estado Q5 tem um laço aqui de Olha, leu o zero e ignora Deixa o zero ali e vai para a esquerda Ou leu o X, deixa o X ali e vai para a esquerda, certo? Então o que o estado Q5 está fazendo? Está mandando a gente voltar na fita, né? Leu o X, não faz nada Vai para a esquerda, continua no Q5 Leu o zero, não faz nada Vai para a esquerda e continua no Q5 Então este estado Q5 está fazendo a gente voltar totalmente aqui Até aqui Estou no estado Q5 e li um branco Ah, então deixa o branco ali, vai para a direita E vai para o estado Q2, certo? Então é para isso que a gente precisou desse branco inicialmente Para reconhecer que eu cheguei no início da fita Eu poderia ter usado um outro símbolo aqui, né? Poderia ter colocado, olha, escreve aí um símbolo de dólar Aí aqui eu ia precisar, deixa o símbolo de dólar lá Podia ser, não tem problema nenhum Vou até deixar aqui para a gente continuar esse exemplo E aí começa tudo de novo, né? Então o estado Q2, primeiro ele ignora eventuais X aqui Então vai para a direita, deixa o X quieto lá Continua no Q2 Aí agora no Q2 eu li um zero Escreve um X Vai para a direita E vai para o estado Q3 E aí a gente entra naquele loop com o estado Q4 Então estou no estado Q3 e li um X Ignora esse X Vai para cá, continua no Q3 Agora no Q3 li um zero Deixa o zero ali Vai para a direita e vai para o estado Q4 No estado Q4 ignora possíveis X que você já deixou ali antes, né? Continua estando no estado Q4 Agora eu li um zero Marca um X Vai para a direita E vai para o estado Q3 Ignora alguns X aí Até que você chegue num zero Lê um zero Deixa o zero quieto ali E vai para o estado Q4 Ignora as X que você já deixou por ali Vai até você encontrar um zero Encontrou um zero Marca ele Continua indo para a direita Só que agora vai para o estado Q3, né? Ignora esse X Continua no estado Q3 Deixa o zero ali Vai para o estado Q4 Ignora esse X Vai para o outro lado aqui Continua no Q4 Marca esse X Ignora e vai para o estado Q3 Ignora possíveis X aqui Vai andando para a direita Continua no Q3 Ah, do Q3 agora Lê um branco Começa a voltar Então esse caminho todo aqui A gente vai Basicamente voltar até aqui No estado Q5, né? Do estado Q5 Leu o símbolo do início ali Da fita, né? Vai para o estado Q2 Ignora vários X Até que você encontre o primeiro zero Marca esse zero Vai para a direita Vai para o estado Q3 Ignora todos os X Que você tem ali Até que você chegue no primeiro zero aqui Deixa esse zero lá E vai para o estado Q4 Ignora todos esses X aqui Até você encontrar um zero também, né? Marca esse zero E vai para o estado Q3 Ignora todos esses X Até chegar aqui No símbolo branco E começa a voltar Essa volta vai fazer a gente Vim parar aqui, né? O Q2 Lendo esse primeiro X Ignora todos esses X Até você chegar aqui Marca esse zero aí E vai para o estado Q3, né? Ignora qualquer X Que tem ali Do estado Q3 Lendo um branco Começa a voltar Então a gente vai estar agora aqui No Q5, né? E leu esse símbolo branco Ou então para o Q2 E do estado Q2 Lendo um X Ignora tudo E vai para a direita A gente então Vai vir parar aqui Ainda no estado Q2 Do estado Q2 Lendo um branco Vai mais para a direita Um pouquinho Deixa o branco ali E aceita Vai para o estado de aceita Parou então A nossa computação Certo? Então aquela mesma Mesmo esquema Se eu tenho um símbolo Que não é um zero Na minha fita Eu vou ir para a rejeição Se eu tiver uma quantidade De zeros Que não é divisível por dois Eu vou para a rejeição Então eu sempre vou conseguir Tomar uma decisão aqui, né? De aceite ou rejeite Por isso que essa máquina É uma máquina decisora E nosso último exemplo É referente Aquela primeira linguagem, né? Então essa aqui É a linguagem que a gente Realmente usou Para mostrar que ela Não era livre de contexto, sabe? E a linguagem A primeira linguagem Que a gente viu aqui É a linguagem Que tinha um hashtag no meio O que a gente precisa fazer Para reconhecer Esta linguagem? Vai ser algo muito parecido Com o que a gente fez lá em cima, né? Afinal de contas A gente precisa Para cada símbolo Que tiver nessa primeira metade Tentar casar com a segunda Mas qual que é a dificuldade agora? Eu mal sei onde está Essa segunda metade começa, né? Antes a gente tinha Um símbolo lá específico Para mostrar para a gente Olha, aqui que começa A segunda metade E agora a gente não tem Então qual que é a ideia Para a gente resolver esse problema? É de alguma forma Utilizar aquela outra máquina lá Só que para isso Eu preciso inserir Um hashtag aqui No meio da minha cadeia Então qual que é a ideia inicial? Eu vou primeiro contar O tamanho dessa cadeia Se ela for um número par Se ela tiver um número par De símbolos Então ela tem chance De estar na linguagem, né? Se ela tiver um número ímpar Já era Ok, então agora ela tem Um número par Eu vou encontrar Exatamente onde é a metade dela E vou arrastar essa cadeia Colocando os símbolos Uma posição para a direita Então o que a gente faria aqui Era trazer esse 1 para cá Trazer o 0 para cá Traz o 1 para cá Traz o 1 para cá Traz o 0 para cá E coloco a hashtag aqui Pronto, agora eu tenho Uma entrada Que serve para aquela Primeira máquina A Que a gente fez, né? A máquina MA Usa a máquina MA Eu nem vou refazer Aquela máquina Porque ela já serve Exatamente para essa Cadeia aqui Então se eu conseguir Colocar a cabeça Da minha máquina aqui E eu vou chamar Aquela outra máquina Para ela decidir Se essa cadeia nova Pertence à linguagem A Então a cadeia anterior Que eu transformei Aqui nessa nova, né? Pertence a essa linguagem C aqui Claro que essa é a ideia Da máquina, né? Eu ainda preciso realmente Formalizar aquela descrição Da máquina Eventualmente formalizar Também o diagrama, certo? Então sempre que vocês Forem fazer um exercício Que estiver pedindo Olha, descreva uma máquina De Turing aqui Seja naquele nível Um pouco mais alto Ou no diagrama Escreva essa ideia, tá? Eu estou falando ela aqui, né? Olha, eu vou tentar encontrar A metade dessa cadeia Arrastar, né? Para a direita Para abrir um espacinho Descreva isso Escreva isso no seu texto Na sua solução, tá bom? Então como é que foi a minha ideia Para resolver esse problema? Eu vou marcar um número aqui E dessa vez eu vou marcar Só com bolinha Então lembrem Eu poderia usar o símbolo X Para marcar aquela posição Ou eu poderia usar Este novo símbolo Que é o zero bolinha, tá? Então isso aqui é um novo símbolo Que eu resolvi escrever Nessa posição Marquei aí o primeiro símbolo Da minha cadeia Eu vou ir até o final Da fita Até onde tenha números, né? Eu não começo os símbolos brancos E vou marcar esse símbolo também E aí eu vou voltar aqui E vou marcar o próximo Daí eu vou voltar para a direita E marcar o próximo A partir do outro extremo, né? E eu vou nesse vai e vem Marcando símbolos Até o momento Que eu chego aqui Nessa metade Então se eu conseguir fazer isso, né? Então marcar um aqui No início E um lá no final No início No final No início No final Se eu conseguir fazer isso Neste momento Eu sei que a minha cadeia é par Porque eu marquei um sim E um não, né? É só um pouquinho diferente Do que a gente fez antes Porque eu não marquei um sim E um não Pulando símbolos, né? Eu marquei um sim No início E um outro lá no final Fui marcando no início E no final Quando eu marquei esse último símbolo Eu sei que esta é a metade Se eu não conseguir fazer isso A cadeia tem um tamanho ímpar Já esquece Mas se eu conseguir Essa aqui que é a metade Aí o que eu vou fazer é Vou começar a andar para a direita Desmarcando eles Tá? Então eu vou restaurar aqui Só para eu lembrar Que os que estão marcados Estão na primeira metade E esses aqui não estão mais Então nisso eu fui andando Para a direita E vim parar aqui No primeiro símbolo de branco E agora eu começo a voltar Então olha Este aqui é um símbolo 1 Vai para cá então E marca E escreve o 1 ali Volta, volta Agora eu preciso escrever o 0 Então vai Volta para a direita E escreve o 0 Começa a voltar para a esquerda Agora eu preciso escrever o 1 Vai para a direita Vai para a direita E escreve o 1 ali Então eu preciso ficar Indo e voltando um pouquinho Dando dois passos para trás Para verificar qual é o símbolo Que eu preciso Andar para a direita E escrever ele Dá dois passos para trás Ah é um 0 Então eu preciso escrever um 0 aqui E quando eu terminar Este processo Eu vou estar aqui E escreve o hashtag aqui Então a ideia aqui Então essa agora é a descrição Em nível intermediário Da nossa máquina Sobre a cadeia que vier na entrada Enquanto houver símbolos não marcados Vai e volte na fita Marcando o primeiro e o último Que ainda não foram marcados Sempre o primeiro ainda não marcado E o último ainda não marcado Se não for possível fazer isso De sempre marcar um aqui E um lá Rejeita Se nem houver símbolos Pode aceitar Pode aceitar Porque a cadeia vazia Está na linguagem Quando a gente termina Essa marcação Eu vou olhar A partir da primeira posição Da segunda metade E desmarcar os símbolos Até que eu chegue lá No primeiro símbolo branco A partir do último símbolo E para cada símbolo Que não foi marcado Copie os símbolos De uma posição para a direita Escreva o símbolo Hashtag Na primeira posição Da segunda metade E desmarque os símbolos Até a extremidade esquerda Então aqui Volte Desmarcando agora Esses símbolos Até chegar nessa extremidade Execute a máquina MA sobre a entrada Então veja Eu estou agora Introduzindo para vocês Um novo tipo Uma nova forma De projetar máquinas É utilizando máquinas Que a gente já tiver Tá Então eu posso fazer Essa chamada É uma chamada Que a gente estava dando Para uma outra máquina Executar ela Porque ela já existe Eu sei que ela funciona Executar ela Sobre a sua entrada Se ela aceitar Você também pode aceitar Porque a sua cadeia inicial Também está na Está na linguagem C E rejeite Se essa máquina Ia rejeitar Então está aqui o diagrama Para essa máquina Como eu disse Os diagramas vão ficar Muito grandes Muito rápido Conforme os problemas Que a gente for tratando Ficando mais complicados Os diagramas também vão Então é por isso Que a gente realmente Precisa entender bem Como as máquinas funcionam Para a gente ficar Bem confortável Com essa descrição aqui Mas de novo Para a gente poder Ficar confortável Com aquela descrição A gente tem que entender bem Que esse tipo de coisa É possível de ser feito Nos diagramas Então a gente começa Com a nossa cadeia Aqui na fita de entrada Estamos no estado P0 Portanto apontando aqui Para o primeiro símbolo Que é o 0 Lendo um 0 Do estado 0 A gente escreve Z Vai para a direita E vai para o estado P1 Do estado P1 A gente pode observar Que eu vou ler 0 Deixo o 0 ali Vai para a direita Ler 1 Deixo 1 ali Vai para a direita Como a gente só tem 0s e 1s aqui na fita Pode ter certeza Que a gente vai chegar aqui No estado P1 Aí do estado P1 Lendo um símbolo De vazio De branco Deixa ele ali Vai para a esquerda Vai para o estado P2 Agora Do estado P2 Lendo um Escreve o símbolo Um bolinha E vai para a esquerda E vai para o estado P3 Do estado P3 Ignore uns zeros Indo para a esquerda Então a gente vai Com certeza chegar aqui No estado P3 Do estado P3 Lendo um Z Está dizendo ali Deixa o Z ali Vai para a direita E vai para o estado P4 Do estado P4 Lendo um Escreve o um bolinha Vai para a direita E vai para o estado P1 Do estado P1 Ignora zeros e uns E vai andando para a direita Então a gente vai estar aqui No estado P1 Do estado P1 Lendo um bolinha Deixa o um bolinha ali Vai para a esquerda E vai para o estado P2 Do estado P2 Lendo um zero Escreve zero bolinha Vai para a esquerda E vai para o estado P3 Do estado P3 Ignora uns zeros Continuando para a esquerda A gente vai chegar aqui No estado P3 Do estado P3 Lê um bolinha Deixa ele ali Vai para a direita E vai para o estado P4 Então o que aconteceu Olha O primeiro símbolo Mesmo da fita Eu escrevi um Z Um 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 ali Se fosse um O primeiro símbolo E eu só fiz isso Para eu perceber Quem é a extremidade esquerda Porque a gente não ia conseguir Reconhecer a extremidade esquerda Se eu colocasse esse símbolo Diferenciado ali Toda vez que a gente estiver No estado P4 A gente vai estar nessa situação Olha Eu estou em cima Do primeiro símbolo Que ainda não foi marcado É por isso que a transição aqui Para o P1 fala Marca ele O P1 manda a gente ir Totalmente lá Para a outra extremidade Da fita Então a gente marcou Esse 1 aqui Foi andando Até chegar ali No último trecho Que começou a vir Alguns símbolos marcados Daqui a gente segue Para o P2 Deixa ele quietinho lá E vai para a esquerda E segue para o P2 E o P2 fala Marca um símbolo agora Certo? Marca esse P1 aqui Marca esse 1 aliás E vai para o P3 E ignora tudo Até voltar para o P4 Então a gente vai chegar Aqui no P3 E vai vir para a direita Para o P4 Então eu estou de novo Nesse ponto Em cima de um símbolo Aqui no P4 Em cima de um símbolo Que ainda não foi marcado E esse laço aqui Vai ficar nessa De marca o primeiro aqui E marca um lá Marca um aqui E marca um lá Certo? Então a gente vai conseguir Estar aqui no P4 Marca esse 1 Vai para a direita O P1 vai falar Para eu ignorar Esse aqui E ir para a direita Mais um pouquinho Continuando P1 Ignora esse símbolo E vai para a esquerda Passando para o estado P2 Marca esse símbolo Passando para a esquerda E para o estado P3 Agora do estado P3 Eu tenho um símbolo marcado Então quer dizer Eu já consegui marcar um sim Um de um lado E um do outro Se isso não fosse possível A qualquer momento aqui Eu teria ido Para o estado de rejeição Está aqui no cantinho Então cheguei Neste momento Aqui no estado P3 É porque eu marquei tudo Estou exatamente Na metade ali Da minha cadeia Do estado P3 Lendo 1 Ou 0 Já marcado Deixa ele quietinho ali E vai para a direita Vai para o estado P5 Do estado P5 Eu vou ficar em loop Aqui Desmarcando coisas Que era aquela ideia Que a gente tinha comentado Lá em cima Então tem um Tem o 0 marcado Desmarca ele Deixa o 0 ali Tem um marcado Desmarca ele Tem outro 1 marcado Desmarca Tem um 0 marcado Desmarca Tem um marcado Também desmarca E foi para a direita No estado P5 Estou no P5 E li um símbolo de branco Então vai para a esquerda Para o estado P6 E agora a ideia É que a gente vá Arrastando esses símbolos Para a direita Então o estado P6 Lendo 1 Deixa um símbolo de branco Aqui E vai para a direita Vai para o estado P7 No estado P7 Tem um símbolo de branco Escreve um 1 E vai para a esquerda Indo para o estado P8 No estado P8 Lendo um símbolo de branco Deixa ele ali E vai para o P6 Agora no P6 Lê um 0 Escreve um símbolo de branco ali Vai para a direita E vai para o P9 Tem um símbolo de branco lá Escreve um 0 Vai para a esquerda E vai para o P10 Tem um símbolo de branco ali Deixa ele ali E vai para a esquerda Voltando para o P6 Então a ideia Deste laço aqui É Passar um 1 Para a direita E a ideia Deste outro pedaço É passar um 0 Para a direita Então aqui a gente vai conseguir Deixa o branco aqui Vai para a direita E escreve o 1 lá Volta para cá P6 Deixa o símbolo de branco aqui Escreve um na direita E volta Volta aqui no P6 Deixa o símbolo de branco aqui Vai para a direita E volta Voltei aqui no P6 Opa, agora tem algo diferente Então do P6 Lendo um símbolo marcado Porque eu comecei a olhar Para a primeira metade Deixa ele quieto ali Vai para a direita Para o P11 Tem um símbolo de branco ali É justamente o cara Que precisa receber o hashtag Vai para a esquerda E vai para o P12 Agora o P12 A gente tem um laço aqui Para ir desmarcando Então vai desmarcando Esses símbolos aqui Até Deixa eu deixar Vamos ver o que acontece Quando a gente chega aqui Ainda estou no P12 Agora do P12 Se eu li um Z Escreve 0 E vai para a esquerda Ou escreve Se tiver um U Escreve 1 E vai para a esquerda Então eu tenho que escrever aqui Um 0 E vou para a esquerda Não tem mais nada à esquerda Patinei ali Só que eu mudei de estado Sobre o estado Q1 Da minha máquina MA Que é essa máquina aqui Então Este diagrama Está lá dentro Daquela máquina Que eu estou construindo agora Eu já tinha conseguido Fazer isso aqui Eu simplesmente Peguei esse diagrama E colei lá O meu estado P12 Está me fazendo Chegar agora Nesse estado Q1 Aqui Então isso aqui É uma caixa preta Mesmo que eu não soubesse Como é o diagrama Da máquina A Eu sei que existe Uma máquina A Que decide a linguagem Ômega Hashtag ômega Ela vai ter o estado inicial dela Ela vai ter o estado de aceitação E rejeição dela Está aqui Ela existe Então eu nem sei Como é que essa máquina Vai reagir Mas se essa cadeia For do tipo Ômega Hashtag ômega Eu vou chegar no estado QA Dessa máquina Que aqui eu não deixei ele Como estado de aceitação Tá Meu estado de aceitação Da máquina C Que eu estou construindo É o estado P.A Eu aproveitei esse estado QR dela Para também ser o estado de rejeição Da minha máquina nova Tá Então essa aqui é a máquina C Mas se eu cheguei no estado de aceitação Da máquina A Aqui eu estou me aproveitando De um fato que eu sei Que ela vai chegar Num estado de aceitação Estando em cima Desse último símbolo aqui Aí eu estou falando Deixa esse símbolo branco ali mesmo E move aí Para o nosso estado de aceitação Né Então depois de agir Em cima dessa cadeia Minha máquina MA Vai estar aqui No estado Q.A dela Eu vou mover para a direita E vou para o estado P.A Aí eu aceito Porque aí eu cheguei No estado de aceitação Da minha máquina Então essa máquina aqui Que a gente acabou de construir É uma decisora Para a linguagem C Né A máquina A Já era uma decisora Então eu sei Que ela aceita ou rejeita Eu sei que aqui nessa linha É Uma dessas duas coisas Que vai acontecer Ela vai aceitar ou rejeitar Tudo que eu fiz antes Também me ajudava A rejeitar algumas cadeias Né Então realmente Se a gente receber uma cadeia Que está na linguagem A gente vai aceitar E se a gente receber uma cadeia Que não está A gente vai rejeitar Né A gente não tem opção aqui De entrar em loop Nada disso Então além de ser uma linguagem Além dessa aqui Ser uma linguagem Decidível Ela também é uma linguagem reconhecível É uma linguagem reconhecível É uma linguagem reconhecível